Hoje eu vou ensinar para vocês 3 tipos de rabiola top para você colocar no seu pipão. Eu vou ensinar para vocês dois padrões. Padrões é o jeito de fazer a rabiola que fica da hora. Sua pipa não vai rodar, você vai gostar pra caramba e vai ficar bonitão. Então, bora comigo. Salve, salve, aluno. Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Meu nome é Luciano. Hoje você está na Escola de Pipeiros e vai ter uma aula sobre rabiolas bonitas. Padrões de rabiola, tipos de rabiola que você pode fazer e padrões de rabiola que você pode usar nas suas pipas. Então, tem diferença. São 3 tipos de rabiola e 2 padrões de rabiola para você poder fazer. Temos vários tipos e vários padrões, mas eu escolhi 3. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Alguns anos atrás, eu era administrador do grupo Pipa Arte Tradição lá no Facebook. É o maior grupo de pipeiro do Facebook até hoje. E eu era um dos administradores na época, tinha sido convidado para ser administrador. E eu fiz uma enquete lá. Eu sempre gostei de rabiola. Sempre achei que a rabiola deixa a pipa tão diferencial com a pipa. E eu sempre me preocupei muito em preparar as minhas pipas com uma rabiola adequada para deixar a pipa boa. Então, eu falo que uma rabiola bem feita é 70% de chance de sua pipa ficar boa. 70%, porque os outros 30% é cabresto e envergação. Então, 70% é da rabiola. Uma rabiola bem feita vai deixar a sua pipa legal. Então, eu fiz uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu pedi para as pessoas falarem os tipos de rabiola que elas conheciam. Eu guardei isso aqui no meu computador. Eu copiei tudo o que as pessoas escreveram e guardei. Por quê? Eu sempre me importei com a opinião de todas as pessoas que me acompanham e gostam do meu trabalho. Eu tenho o maior respeito por você. Admiro muito você que vem aqui. Gasta seu tempo. Gasta seu tempo, aprende e coloca isso em prática, tá certo? Eu estou aqui para ensinar você, para que você aprenda, para que você multiplique essas ideias. E, mano, eu gosto muito de pipa, tá certo? Então, é o seguinte. Dentro disso daí, eu separei três tipos de rabiola e dois padrões para você poder fazer. Então, antes de eu começar a mostrar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Existe um padrão que o pessoal sempre seguiu antigamente. Era assim. Eu aprendi assim. Pipa clara. Então, vocês podem ver. É uma pipa de recorte, mas é clara. Então, é uma pipa azul clara, amarelo fluorescente branco, com a rabiola tradicional preta. Então, essa rabiola aqui é a clássica preta que todo mundo usa, geralmente com pipas claras. E tem o pessoal também que gosta de usar pipão preto com a rabiola preta. É um padrão, tá? Não é que é uma regra. Tem gente que gosta de usar pipa vermelha, pipa azul, mas não é uma regra. Mas é um padrão. E aí, tem a pipa escura, no caso aqui é uma pipa vermelha, com a rabiola branca, que combina bastante também. Se é o azul e tal, vai ficar bonito, vai dar um destaque. Então, isso aí seria um padrão que todo mundo coloca. Então, tem gente que gosta de pipa vermelha, com a rabiola preta. Tem gente que gosta de pipa vermelha, com a rabiola branca. Num dia, já está mais nublado, para você ver a sua pipa, que eu estou meio cegueta, já estou velho. Eu gosto de colocar a rabiola preta. Num dia que está muito azul, céu azul e tal, para a sua pipa dar aquele destaque, para você enxergar a sua pipa, a rabiola branca cai bem. Então, tem tudo esse... Mas, se você quiser fazer um combate, se você não quiser colocar a ver a sua pipa, num céu azul, você coloca uma pipa preta, ou uma pipa azul, uma pipa roxa, com a rabiola preta. Mano, a sua pipa fica quase invisível. E o contrário também. Então, existem algumas táticas que você usa. Mas, enfim. Eu vou mostrar para vocês hoje três tipos de rabiola. Vamos começar aqui pelas clássicas. Essas que eu vou mostrar para vocês aqui, elas são rabiolas usadas há muitos anos pelos pipeiros. Talvez você conheça elas por outro nome, mas esses nomes que eu vou falar são os nomes que as pessoas repetiram várias vezes na minha pesquisa. E aí eu vou usar esses nomes, que são os nomes que eu conheço também. Então, para a gente começar aqui, vamos falar sobre a coral. Coral, Luciano. O que é coral? Temos aqui um padrão de três cores. Azul, preto e branco. Coral é todas as rabiolas que seguem esse padrão de três cores. A quantidade de fitas não importa. Aqui eu estou com quatro fitas de cada cor. Mas você poderia colocar dez fitas de cada cor, cinco de cada cor, sete de cada cor. Não importa. Mas desde que tenha três cores. Então, essa é considerada coral. Tem gente que fala que a de duas cores é coral. Mas não. Aí vocês se enganam. Por quê? Por quê? Porque vocês estão enganados. Será que estão enganados? Talvez sim, talvez não. Não importa tanto. Mas o fato é o seguinte. A de três cores chama-se coral por causa da cobra, acredito eu. Não sei se é também, mas acredito que sim. E essa daqui chama-se caracol. Que é essa daqui com duas cores. É um padrão de duas cores que é o mais tradicional de todas. Então, geralmente se usa também até essa cor. É padrão que é preto e branco. Então, o pessoal coloca lá cinco fitinhas pretas, cinco brancas. Ou dez pretas, ou dez brancas. Ou sete pretas, ou sete brancas. Enfim. A quantidade de fitas, você que vai escolher. Menos fita, mais bonito fica, né? Vai ficar um padrãozinho diferenciado. Mais fita, fica mais estante um gomo no outro. Também fica bonito. Aí é gosto. Não tem como falar qual que é o melhor e qual que é o pior. É simplesmente gosto. Você pode ir lá, fazer, escolher e falar. Bom, eu gostei dessa daqui. Essa daqui que eu vou usar pra minha vida a partir de hoje. E é o que eu quero. E tá pronto, acabou. E ninguém vai poder tirar essa verdade de você, certo? Então, essas duas aí são as mais conhecidas. Nós temos uma outra. Tá? Essas daí que podem ser feitas tanto no pássico, como tá aqui, quanto no papel de seda. Eu não costumo falar muito de rabiola de papel de seda aqui, porque eu sou meio traumatizado com o papel de seda. Quando eu era moleque, eu demorava pra fazer a rabiola, fazia de papel de seda e na frente da minha casa tinha um fio. Então, geralmente, quando o vento tava pra um lado bom, que é o vento sudeste, quando o vento tava pra esse lado, a minha pipa tinha que passar a rabiola em cima do fio. Então, toda vez que ela passava, a filha só voltava a linha. As fitinhas caíam tudo. Então, eu não gostava de fazer rabiola de papel. Eu gostava de fazer de plástico. Então, meu padrão sempre foi em plástico, mas eu sei que tem pessoas em vários lugares de São Paulo que sempre gostaram de rabiola de seda. Então, uma rabiola coral, três cores lá, você pega lá, um padrão, preto, rosa e branco. Pô, vai ficar muito louco. Branca, vermelha e preta, vai ficar muito louco. Agora, se você pegar essas mesmas cores no plástico, já não vai ficar tão bonita. Entendeu? Você vai ver lá no alto, vai aparecer um borrão. Não vai aparecer tanto, mas na seda já fica mais legal. No plástico, a que fica muito bonita é a caracol. Então, o caracol fica top. Aí, você pode fazer que realmente fica show. E temos essa daqui. Qual que é essa daqui? Vocês sabem o nome daqui? Eu tô andando pra lá porque tem uma cola ali, tá? Pra mim não esquecer. Essa daqui é a famosa camaleão. Camaleão é a rabiola que imita a cor da pipa. Então, se você fez uma pipa padronizada lá, que nem essa aqui, azul e branca, você vai fazer. Aqui tá uma colagem, ó. A folha seda tem 40 cm de seda branca e 10 cm de seda azul. Dobra tudo, corta e você vai fazer a rabiola na cor. Então, tem gente que gosta muito. Eu, particularmente, acho muito bonito esse padrão, apesar de não ter paciência pra fazer. Mas eu acho muito bonito, certo? Eu acho que fica top. Essa daqui é chamada de cavaleão. Cavaleão, por quê? Porque imita a cor da pipa, o padrão da pipa. Então, fica da hora. E aí, tirando essas três, nós temos outros tipos, tá? Inclusive, eu gostaria muito que você colocasse nos comentários se você conhece outro. Por quê? Se você conhecer outro, não é só você falar, ah, eu conheço a rabiola girafinha. Tá? Mas como que faz? Você tem que colocar lá a rabiola que você conhece e como que faz ela pra mim saber, pra mim fazer, testar. E se for muito legal, eu junto mais algumas e trago aqui um vídeo, dois vezes aqui, se essa daqui for muito bem curtido, comentado e compartilhado e visualizado, tá certo? Então, você já sabe o que tem que fazer. Se você é aluno da escola de pipa, já mete o dedo no like pra garantir a sua presença na aula de hoje, que tá muito foda. Se você é aluno novo, seja muito bem-vindo. Esses barulhos aqui, vocês vão ter que se acostumar, porque eu moro numa esquina e não tenho ambiente na minha casa pra fazer em um lugar silencioso, então. Os barulhos aqui fazem parte da nossa vida, tá? Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste das dicas e você já se inscreve no canal. Então, coloca nos comentários aí, tá certo? Agora, eu vou ensinar pra vocês duas formas de preparar a rabiola. O que seria isso? É um padrão que você coloca na rabiola e isso vai cair bem com qualquer tipo de pipa. Então, vocês sabem que a rabiola tem lá a rabiola espaçada, a rabiola comprada, tem a rabiola juntinha, tem a rabiola espaçada, tem a rabiola cabeleira. Então, assim, geralmente, existe um padrão. E eu gosto, porque o mais fácil é a agulha. Você vai falar, pronto, pronto. Que negócio de agulha é esse, Luciano? Agora tem rabiola de agulha. Não, não é rabiola de agulha, cara. Calma. É só um padrão, tá? É um jeito de preparar a sua rabiola. Agulha, por quê? Porque ela começa com enchimento e ela vai ficando distante uma fitinha da outra até ela ficar uma fitinha inteira longe da outra. Entendeu? Até ela ficar o tamanho da fitinha. Então, você vai olhar no alto, vai aparecer aquela rabiola que é grossa. De repente, parece que ela some no alto. Esse é o padrão agulha. Você entendeu? Como funciona? Então, como que você faz ela? Eu tenho aqui uma coisa que eu ensinar desde moleque. Eu faço três metros de rabiola com dois dedos, dois dedos e meio, para deixar a frente da pipa pesada. Então, no caso das pipas de bambu, bambus, é necessário fazer isso. Então, três metros. Depois, eu já vou abrindo a rabiola. Quatro dedos, cinco dedos, meia fita, certo? Depois de cinco dedos, meia fita e a fita inteira. Então, no final, eu coloco mais ou menos uns dez metros do total da minha rabiola. Vamos supor que se a minha rabiola tiver trinta metros. Então, provavelmente os dez metros finais serão de fitinha distância uma da outra. Porque eu já tenho três metros de enchimento e o restante é um preenchimento da rabiola que vai fazer ela dar um peso, mas não pode ficar muito pesada a ponto da sua pipa não se picar. Desculpa. Então, deu para vocês entenderem aí como que é a rabiola agulha. E nós temos a outra que é a cometa. Não sei se ela tem outros nomes, mas o pessoal citou bastante ela também. Chama-se cometa. Então, eu vou ler para vocês e vou mostrar a pipa como que faz. Porque essa daqui é pancadão. Vamos lembrar, antes de eu falar para vocês, o seguinte. Padrão de contagem paulista. Deixa eu passar o trolemos aí. A carreta do alienígena. Temos dois tipos de contagem. Quando eu falo para vocês contarem a rabiola, eu falo sobe uma, desce duas, sobe três, desce quatro, sobe cinco, desce seis. Esse é o padrão que todo mundo usa por aí. Em São Paulo, muita gente briga comigo que tem um padrão diferente, que é subiu e desceu uma, subiu e desceu duas. Então, é esse padrão que eu vou ensinar para vocês. Então, a cometa tem duas vezes o tamanho da pipa de rabiola de junta. Então, você subiu e desceu uma, subiu e desceu duas. Duas vezes o tamanho da pipa de junta. Dois dedos. Depois, ela tem seis vezes. Então, subiu e desceu uma, subiu e desceu duas, subiu e desceu três. Seis vezes de cheia. Cheia é de quatro dedos. Quatro a cinco dedos. Então, você vai fazer meio dessas seis aí, você vai fazer três com quatro dedos e vai abrindo para cinco dedos. E oito. Depois, subiu e desceu uma, subiu e desceu duas, subiu e desceu três. Oito vezes. Oito vezes, tá? De separada. Porque aí você vai abrir de meia fita até a fita inteira. Tem gente que não gosta de abrir a fita inteira. Só abre meia fita. Aí vai do seu gosto, tá certo? Você faz do jeito que você achar que fica mais bacana. Beleza? Então, são dois padrões bem bacanas aí de você fazer. Isso daí faz com que sua pipa fique boa. A pipa aí provavelmente não vai rodar, tá? Essa última, que é a Cometa. Se você quiser aumentar o final da árvore, você pode aumentar. Mas esse daí é um padrão. Então, o pessoal usava muito daí para as pipas de 55 e de 60. Então, ela ficava muito boa. Eu nunca fiz para de 70. Eu parei nas de 65, que também fica legal. Mas aí, as de 70, você pode experimentar. E na parte das 8 separadas, você só coloca meia fita. O espaço de meia fita. Em vez de você abrir a fita, a espaçadora, ela ganha um peso e sua pipa não rodar. Então, vai depender muito do peso da sua pipa, do bambu, como que ele está. Se está muito mole, se está muito duro. Você vai ter que ver isso daí, tudo aí. Fazer uma estratégia. Mas esses três tipos de rabiola, com esses dois padrões, mano, você pode usar isso para o resto da sua vida. Que você nunca vai errar na rabiola. E sempre vai ter uma rabiola com uma pipa top, bacana. Lembrando que, para todas essas rabiolas, eu usei fitinha cabelinho de anjo, que é 50 centímetros de comprimento, por meio centímetro de largura. E as fitinhas não são pesadas, tá? Eu ensinei vocês a fazer o rocambole de fitinhas aqui. Eu vou deixar aqui em cima no card, no final do vídeo. É só você clicar que você aprende a fazer em casa. As fitinhas cabelinho de anjo, com um saco de lixo, de um jeito bem bacana, usando régua e estilete só. Fica topzera, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique aí no copiar o link. Compartilha com o seu amigo lá naquele grupo do WhatsApp, da sua quebrada, para ele aprender a fazer uma rabiola lá na da hora. Pô, fortalece com nós, mano. Vocês fortalecem com tanta gente, fortalece comigo também. Copia o link, compartilha lá com o seu amigo, tá ligado? E aí ele vai aprender, você vai aprender. E se você fizer uma rabiola da hora, manda uma foto para mim lá no Instagram. Fala, Luciano, fiz essa rabiola aqui que você ensinou lá no canal e tal. Manda lá no Instagram lá, que eu vejo lá. E se você me marcar, se você postar no seu history, aí me marca, que aí eu reposto no meu, tá ligado certo? Então, é uma troca, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, mais uma vez, deixa aquele like, se inscreve no canal. É pipa terapia, bons ventos. Até semana que vem, fui! Salve a todos os pipeiros do Brasil. Mais uma vez aqui, quem fala é o Vitão. Com orgulho também sou pipeiro, tá ligado? Nosso esporte é forte, rapaz. Tamo junto. Vem pro combate. Ei, enrola o dedo. Vem pro combate. Boa nem marinha.